Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Danilo Pereira e esse é um canal de conteúdos para o universo das apostas esportivas. Se você ainda não conhece o meu canal, aproveita, se inscreve, se você curtiu esse vídeo, deixa teu like aí, beleza? Bom, coisas que muita gente me pergunta de maneira informal, muitos alunos do curso Aposta de Valor fazem a mesma pergunta. Danilo, é possível eu me dedicar a ser panter e também trader? Ou seja, ao mesmo tempo trabalhar com os dois universos? Eu vou responder para você que não, não é possível, tá legal? Eu vou te explicar o porquê. Cara, existem muitas coisas de um trader que são muito importantes para um panter, como as técnicas de cobertura em live, aprender a fazer o cashout manual, trabalhar mesmo de maneira de raciocínio apurado, enfim, usar muito lado estatístico, entender sobre variação de odds, isso é bom. E do outro lado também, é excelente para um trader ter muitos conceitos panter, entender uma precificação de um jogo é muito importante, mesmo que muitos dos traders apenas trabalhem com variação de odds, é importante para conhecer a reação do mercado. E um panter conhece muito. Outra coisa é a análise de um jogo, cara. Análise de um jogo é muito importante para um panter, muito porque as fairlines são muito importantes de serem entendidas. A precificação é algo muito foda e que um panter tem boas vantagens. E várias outras coisas que se encaixam dos dois lados. Porém, porém, é impossível que você seja as duas coisas ao mesmo tempo. Para começar pelas casas de aposta. Enquanto um trader vai precisar utilizar bolsas como Betfair, BDEC, enfim, bolsas de aposta, onde ele trabalha em um exchange, user versus user, fechando apostas o tempo todo, cambiando, um panter tem outro universo. Um panter vai trabalhar com variação de preço em casas panter, beleza? E esse é um dos motivos porque eu falo que não vale a pena um panter trabalhar na Betfair. Então, presta muita atenção nisso. Um panter precisa de outros universos, casas que não te limitem, casas que não cobrem cotação, comissão por ganho, como é cobrado um 6,5 da Betfair. Enfim, precisa prestar atenção nisso aí, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é impossível você... Cara, é que as pessoas não têm ideia do tanto de conteúdo que você precisa entender e estudar para ser um profissional na área de panter. Então, você não tem como se profissionalizar e ser um puta mega panter impossível de ser batido e ao mesmo tempo também ser um trader, cara. Não tem coisa, não dá tempo. O teu cérebro não consegue fazer tudo isso porque são práticas diferentes. Ah, Danilão, mas eu conheço os conceitos, eu sei como trabalha um panter. Saber é uma coisa, eu também sei. Eu sou um panter profissional, mas eu conheço o legal de trade. Não me meto a besta de falar com os grandes profissionais da área, mas conheço de forma razoável e nem por isso eu sou um profissional em trader. Então, precisa tomar cuidado com isso. Quando muito queremos, às vezes não temos nada. Então, o universo é diferente, os preços são diferentes, o mercado é diferente. Não tem como você se especializar em tudo, cara. Você não vai entender pra cacete de uma técnica de scalping, por exemplo, como você vai entender de fazer uma fair line como panter. São coisas diferentes, tá legal? Então, assim, meu conselho, tá? Escolha uma das duas áreas. Não tem problema você começar fazendo as duas no início. Ok. Faça um pouquinho de panter, faça um pouquinho do universo trader. Vai chegar um momento que você vai ter que se decidir e vai optar ou por um ou por outro. E aí vai muito do tipo do seu perfil, cara. Eu já falei em vários vídeos aqui e algumas pessoas me interpretam mal. E também, eu tô pouco me lixando também, se você quiser me interpretar mal, porque eu tô sendo o mais sincero possível. Então, quem me interpreta mal, nisso que eu vou dizer agora, é porque tem má vontade comigo. Então, é um direito teu e é um problema teu também. O que eu disse e digo até hoje é que eu acho que fazer trade é chato, cara. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de coisas robóticas, assim, você precisa esperar algo acontecer pra atuar, você fica esperando fechar posições. Isso não é pra mim, tá? Eu respeito quem faça isso e tenho N parceiros, amigos, que gostam de fazer isso, que gostam de trabalhar lá com esse tipo de controle do trade. Assim como muito trader acha que precificação é um saco. Então, assim, é uma questão de perfil. Eu tenho muitos alunos no curso Aposta de Valor que não gostam, por exemplo, do universo trader. Pensam comigo. E tem outros alunos que vieram do trading para o panter e que, apesar de estarem se profissionalizando no panter, acham que é meio chato de trabalhar. Mas ele viu que dá pra ganhar mais grana na visão dele. Então, enfim, isso não tem que ser uma briga, uma rixa, de maneira alguma. As pessoas têm o direito de achar o que elas quiserem. Eu acho que fazer trade, pra mim, é chato, eu não gosto disso. E os caras têm o direito de achar que o panter é mais chato que o trade. Então é normal isso. Isso não tem que ter briga nenhuma, tá? Assim como não existe o que uma área ganha mais que a outra. Isso não é mentira, tá? Um panter pode ganhar dinheiro pra caramba e um trader também. Existem jobs nas duas áreas. Você pode trabalhar pra um sindicato como o panter, pode trabalhar pra um investidor como o trader, enfim. O que acontece, na minha visão, é que a indústria do universo panter é maior. Enquanto você tem várias casas de aposta, várias opções de mercado, enfim, do panter em si, o brokers asiáticos, você tem isso em menor quantidade pra trader. Mas não que você não tenha, você tem também. Mas as opções são menores. Mesmo porque praticamente a única bolsa hoje que você tem aí conhecida pra você apostar como trader é a própria Betfair. E tem algumas outras chinesas e tal, mas a maioria utiliza a Betfair. Enquanto o panter tem outros universos, plataformas, enfim. Mas é uma questão de conceito, beleza? Então é isso, galera. Nesse vídeo eu falei até um pouquinho das diferenças, não era bem o intuito do vídeo, mas acabei me alongando. Mas é isso, cara. Não tem como você ser os dois, tá? Escolha o panter ou trade. Existem algumas pessoas que chamam de panter, eu nem sei de onde surgiu, quem inventou. Pra mim também não existe, cara, panter. É que é uma que, assim, não é que não existe, é um rótulo. Se você quiser rotular alguma coisa, beleza, é o teu rótulo. Não que esteja errado. Mas muita gente fala que o panter é o quê? É o panter que cobre apostas em live. Eu não chamo isso de panter, eu chamo isso de panter. Porque o panter não tem aquele conceito de que aposta e não faz mais nada no live. Isso tá errado, tá? Esse conceito enraizado aí não existe. O conceito do panter é o que o cara aposta no pré-game, mas ele aposta no live também, cobre sua aposta. Então isso pra mim não é panter, não é trade. Isso é panter e panter. Beleza? É isso, galera. Identifique-se, utilize, teste os seus conhecimentos, veja onde você gosta mais de atuar, ou gosta mais como panter, ou gosta mais como trader. Tome seus caminhos. Olha, pra vocês terem uma ideia, eu tenho muitos alunos nessa quinta turma do curso Aposta de Valor que não se decidiram ainda. É só que eles estão fazendo o curso Aposta de Valor, eles, obviamente, estão adorando o curso, então eles têm visto um crescimento grande no seu próprio mindset, no seu perfil, como apostador panter. Mas eles mesmo, muitos deles, vieram do trade. Então eles vieram conhecer a parte do panter e estão vendo se eles vão, de fato, levar essa carreira pra frente. Acontece que 90% dos caras que se formam comigo acabam ficando no universo panter pelo tamanho do conhecimento que eles adquirem. Então eles não querem sair mais. Mas ainda assim existe o cara que não se identifica. Obviamente, o cara fala, porra, gostei muito do conteúdo, é foda, mas eu prefiro ser trade. Perfeito. Cada um atua da maneira como quer. Respeite os seus limites, beleza? É isso, galera. Fortíssimo abraço pra vocês. Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, se inscreve na minha lista VIP. É grátis e tem conteúdo pra dar com pau lá dentro. Valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! e até o próximo vídeo.